Chico Show, boa noite Hélio, aqui de... Hélio Show daqui de Recife. Ô Hélio Show! Chico Show, em relação a você, falava muito da XRE 300. Descia o cacete, né? Dizia que a ciclista da moto era boa e de repente, só que o problema é trincar o motor. Aí na sua opinião, por que a Honda insistiu tanto na XRE 300 e hoje deu certo, é sucesso de vendas? E deu o jeito no motor, né? Deu o grau, não tem mais problema de trincar. E ela não insistiu na CB 300. Na tua opinião, foi por causa de quê? Valeu Chico Show, abraço, boa noite. Hélio, você fez uma pergunta de ouro, cara, eu também não entendi não. Eu juro. Por que eles podiam ter mantido a CB 300, a C-bomba, né? A famosa C-bomba. E podiam ter feito tudo o que eles fizeram na XRE, ou seja, facelift, ter mapeado, né? Tirado a mistura pobre, enriquecido um pouco mais, mudado o cabeçote, aumentado a espessura, mudou a vela. E podia ter continuado com a C-bomba, né? Não seria mais chamado de C-bomba. Assim como a XRE hoje, ninguém mais chama de trinca-ferro, porque ela não trinca mais. Só trinca pra quem realmente quer demonstrar que ela trinca, ou seja, gente estúpida. Porque ela não trinca mais. Se você cuidar, fizer o ajuste de válvula direitinho, trocar o óleo no período certo, não trinca. Não dá mais problema. Eu não sei, cara, mesmo. Não sei porque a Honda desistiu, mas eu acho que eles viram que a C-b250 Twister, né? Eu sempre erro o nome dela, C-b250R, sei lá que bosta, eu sempre erro o nome. Dane-se. O povo acha que eu tenho que lembrar do nome das motos da Honda. É o cara que vai pro inferno. Eu lembro dessas bostas, desses nomes assim. E eu acho que era um nome mais forte, era uma moto mais confiável. E eles tiveram muito problema com essa C-bomba. Então eu acho que eles... Vamos voltar a Twister, que é uma marca forte, é um nome forte, um motor confiável. Vamos voltar pra essa bosta, essa moto. A gente tem um line-up, a gente tem toda a linha aqui, tá toda bonitinha o motor. A gente tem aqui, todo o projeto é nosso. Vamos voltar pra essa bosta. Mas também eu não entendo porque tiraram a C-bomba. Que não é uma moto ruim. Eu acho ela muito mais... Assim, gente, eu acho a C-bomba linda. Aquela versão Repsol é a mais linda das motos de baixa cilindrada. Na minha opinião. É a mais linda, eu teria. Mas tem gente que acha que quando eu desço o cacete na moto é que eu não gosto da moto. Muito pelo contrário, eu fico com mais raiva. Porque eu gosto da moto, mas os caras não arrumam. Então, por que a Honda não manteve? Não sei, pergunta de ouro. Só os caras lá dentro vão saber. Por que? Eu confesso que eu sou limitado pra poder entender. E a sua pergunta é excelente, Hélio. Eu tenho limitação pra entender. Talvez vocês inscritos possam colocar aí no comentário. Por que vocês acham que a Honda... Agora, por favor, façam comentários racionais, com eloquência. Por favor. Não ficar falando bosta, falando abobrinha. Pra gente poder tentar entender. Porque eu sei que vocês conseguem colocar coisas muito úteis. Tem gente que tem noção espetacular de mercado. Vocês que estão me assistindo. E ajudam demais aqui nessa nossa comunidade. Então, coloca aí quem tem um conceito aí. Até uma informação mesmo da própria Honda. Porque eu sou limitado. Eu não consigo entender por que eles não fizeram o mesmo trabalho que eles acreditaram na XRE. Que você falou muito correto, Hélio. Acreditaram no projeto. Levaram pra frente o projeto. Que era uma bosta. Tinha tudo pra dar errado. Porque trincava. Virou piada. A moto virou uma piada. Continuava sendo vendida. Não porque era boa. Somente. Mas é porque é a Honda. A moto é Honda. A Honda tá nos rincões do Brasil. No interior. Em qualquer buraco você achava a Honda. No interior você achava a Honda. Então o povo comprava mais por isso. Não porque a moto era boa. Porque a Honda é melhor. Em relação a durabilidade do que a XRE. Mas eles decidiram insistir no projeto. Em 2018 fizeram a renovação. Que deixou a XRE linda. A partir de 2018 ela ficou nesse naipe aí que a gente tem hoje. Que é uma moto linda. Indiscutivelmente linda. A gente olha a XRE e fala. Pô, essa moto é bonita. E uma moto mais confiável. Não tô dizendo que esse motor é um espetáculo não. É um motor meia boca. Mas é um motor muito bom. Para o que atende. Para o que se propõe. É meia boca. Porque ele podia não ter essa lambança que foi feita lá atrás. E é um motor puxadinho. Não é um motor feito do zero. É um motor puxadinho. Então você tem que ajustar a válvula. Se você não regular a válvula direitinho. Ela dá pau. E dá pau feio. Entendeu? Diferente de uma Lander. Que você não tem esse problema. Se você não ajustar a válvula. Você não vai dar pau no motor. Como o mesmo tempo que as válvulas de uma XRE. Deixa aí de ajustar a válvula da XRE. Se não dá pau. E deixa de ajustar a válvula da Lander. Para ver se ela quebra. Não quebra assim. Então. Eu não entendo porque que a Honda. Eu confesso. Eu tenho limitação. Eu não consigo entender de forma de mercado. Por que que eles não abraçaram a C-Bomba. E falaram. Pô. Que é linda. É linda. Eu vou tentar achar uma foto. Não sei se eu vou conseguir achar. Depois eu vou colocar. A foto da Repsol. Da Repsol. Linda. Aquela versão comemorativa. Cara. A moto é linda. O desenho da moto. Agora eu sei que muitas pessoas confirmam. Proprietários confirmam. É uma moto dura. Não é uma moto. Ela não tem a mesma ciclística. Mais gostosa. Mais suave. De uma CB250. Não tem. A CB250. Ela tem uma ciclística. Melhor do que a CB300R. Mas dane-se. O motor da CB300R. É mais potente. Um pouco mais potente. Tem mais torque. Pô. E por que que não abraçou a moto? Hoje ela teria um design. Muito legal. Melhor do que inclusive a CB250. Twister. Hoje imagina uma C-bomba. Toda atualizada. Seguindo a linha aí da evolução da XRE. Seria full LED. Estaria com um painel legal. Teria um design mais adequado aos tempos de hoje. Eu acho que ela... Eu acho que... Realmente eu tenho limitação. Eu não consigo enxergar. Peço que vocês coloquem aí nos comentários. Mas eu acredito que pelo motor 250 já está na mão. Estava dando muito BO essa moto. Eles decidiram. Não. Vamos sair. A XRE é um projeto que não dá para a gente voltar para trás. Porque a gente não tem nenhuma moto que substitua. Então é esse projeto que a gente tem. A gente tirou a Falcon. Aí tentaram botar a Falcon em 2015. Não deu certo. Flopou. Aí flopou mesmo. Botou a Falcon injetada. Foi uma tentativa. Uma tentativa da Honda. Mas não deu certo. Flopou geral. Era muito caro. Não valia a pena. Projeto velho. Eles mantiveram o projeto velho da Falcon. Projeto de uma década. Não deu certo. E quiseram cobrar um preço. Agregar valor numa moto que não precisava desse valor agregar. Não merecia. Porque não tinha nenhuma evolução. Nada. Só o painel que botou o painel diferenciado e o design mesmo. Que isso. As coisas evoluem. Ao invés de botar uma Falcon com facelift. Uma coisa diferente. Não pegaram a mesma Falcon. Colocaram a injeção. Botaram um painel diferente disso aqui. A nova Falcon. De nova não tinha nada. Então tentaram. Flopou a Falcon. Aí eles viram. Cara. Tamo numa sinuca de bico. A gente vai ficar com a XRE. Vai tirar a XRE com esse problema? Não dá. A gente não vai ter outra moto para botar no lugar. A Falcon flopou. Não dá. Não dá para a gente colocar o mesmo preço da Falcon. O preço que a gente vende a XRE. Não dá. Não tem como a gente dar para trás. Mas a C-Bomba dá para a gente tirar. É essa a minha visão. Não sei se é a correta. Mas esse é o meu sentimento. Mas a C-Bomba a gente consegue tirar. Colocar a Twister. E eu acho que dá certo. E deu. Funcionou. Funcionou. Deu certo. A Twister é confiável. É uma moto que eu recomendo. De olho fechado. Sem problemas. Ela é equivalente a Faser. Deu pau a pau. Com a Faser. Agora que a Faser está vendendo mais do que a Twister. Recentemente. E a XRE eles corrigiram. Mas uma pena. Uma pena. Que eles não acreditaram no projeto da C-Bomba. Não fizeram o remapeamento. Enriquecer a mistura. Não fizeram a troca do cabeçote. Aí faz um facelift em 2018 junto com a XRE. Deixava a moto. Eu enxergo que se a Honda Brasil. Tivesse olhado com mais carinho. E acreditado mais na C-Bomba. Ela hoje seria uma moto superior a Faser. 250. Sem dúvida. Superior. Em todos os aspectos. A Yamaha. Ela ia ter que correr muito atrás. Sabe? Ela não ia ficar só com a Faser. Ela ia ter que correr atrás. Talvez a MT-03 nem existisse. Por quê? Porque a MT-03. Ela não entra nessa categoria. Porque ela é uma bicilíndrica. Ela não entra. Mas talvez a MT-03. Ela nem existisse aqui no Brasil. Porque a Yamaha. Ela entendesse. Ela entendesse o seguinte. Caramba. Evoluiu muito. A. A C-Bomba. No caso. Ela não seria mais C-Bomba. Mas a CB-300R. Evoluiu. Vamos supor que existisse ainda. Em 2022. Toda repaginada. Sem os problemas. Né? A mácula existe. Mas. É. Mas sem aqueles problemas. Não trinca mais. Não é bomba mais. Vocês acham que a Yamaha ia continuar fazendo esse investimento todo. Mudando facelift na Fazer? Acho que não. Acho que não. Acho que não. E talvez nem existisse uma MT-03 aqui. Porque eu acho que eles pensariam em colocar um projeto aí. Nacional. Ok? Mais próximo a CB-300. Mas isso é um futuro alternativo. Não é a nossa realidade. Eu espero que a... E aí novamente eu vou fazer minhas premonições aqui. Na bola de cristal de Tio Chico. Eu espero que a Honda venha até 2025. Com anúncio de um motor 350. Monocilíndrico. Com arrefecimento a ar. A ar óleo. Até 37 cavalos. Se conseguir botar 40 cavalos vai ser maravilhoso. E com duas motos aí. Uma multipropósito. Ou seja, um XRE. Ou qualquer outro nome. 350. E uma CB-350R. Fazendo aquela mesma dobradinha que rolou em 2000. Se não me engano 2009. Quando foi lançado a XRE. Foi lançado a CB-300R. Não sei se foi em 2009. Me perdoem se eu errar um ano. Então eu acho que... Foi em 2009. Então eu acho que a gente vai ter essa possibilidade. Eu estou com essa fé. Que a gente vai ter aí um revival. Vamos esperar. Mas eu não sei com certeza, Hélio. O porquê disso. Vamos ver se vocês colocando aí nos comentários. Vocês vão poder adivinhar. Ou tentar supor. Ou criar algumas teorias. O porquê disso. 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 O porquê disso.